Estou aqui, meu bebê, estou... Ela me mostrou um dos presentes que ganhou do aniversário, ó. Eu dei um perfume, eu dei uma bolsa, aí eu dei os produtos do cabelo. Eu dei o presente da senhora pra cinco aniversários, viu? Cinquenta. Cinquenta aniversários, o presente que eu te dei. Deixa eu ver. É da Xuxa, é? O quê? Da Xuxa. Da Xuxa. Não, tá suja. É da Xuxa. A porta veio suja. Não, mulher, eu estou falando da Xuxa, a Xuxa dos baixinhos. Quem deu? Quem deu? E eu sei lá, rapaz, o maroteiro. Mulher. Colega, o colega do Basuelo. Ah. Será que foi o Edinho que deu? É bem diferente, né? Essa bota da Barbie.